aleluia glória a Deus sejam todos bem-vindos esta semana enquanto eu pedi ao senhor a palavra e ele me deu uma palavra e eu ia pregar e compartilhar esta palavra eu tenho uma outra palavra para os obreiros que o senhor tem preparado tenho pedido para o senhor uma palavra rema para reunião de obreiros porque não é sobre levantar e ficar falando se a palavra não é revelada você está apenas falando ok então é por isso que peço a palavra rema e eu quero fazer uma pausa aqui porque recentemente o senhor me falou diga ao povo a importância da palavra rema porque quando eu inicio eu digo eu quero trazer para vocês uma palavra rema essa semana e aí vocês pensam nossa eu não ouço isso nas outras igrejas o que você quer dizer com isso pastor pessoalmente eu acho isso muito importante porque existem muitas palavras na palavra de Deus muita palavra dentro da palavra a palavra é logos porém a palavra rema entenda que logos é toda palavra o verbo o logo se fez carne habitou entre nós mas rema é mais específico a palavra rema é a declaração é uma palavra específica é uma instrução específica é uma mensagem específica é uma mensagem específica amém e é importante ouvirmos aquilo que Deus tem para nossa igreja e para todos aqueles que tem essa igreja como a sua casa tem a nova criação como a sua igreja aqueles que assistem online aqueles que acompanham o ministério e quando eu digo a palavra rema para a igreja é a palavra rema para você rema é a palavra que Deus escolhe entre todas as outras tem pessoas que tem a palavra preparada desde janeiro até o mês de dezembro eu não sei como é possível não estou criticando se essa é a direção de Deus para eles todos prestaremos contas para Deus mas para mim é difícil até dizer qual é o sermão da semana que vem porque porque espero algo novo nele peço a Deus algo novo sabe eu sou como aquele povo de Israel e especificamente aquela tribo entre as 12 tribos Issacar em crônicas diz que os filhos de Issacar tinham entendimento sobre os tempos para orientar os filhos de Israel o que fazer então a mensagem específica referente àquele tempo era entregue para a tribo de Issacar eles tinham esse dom profético de dar uma instrução rema para Israel de forma que soubesse que soubessem o que fazer então vocês têm me ouvido falar muito sobre o arrebatamento então isto significa que o senhor deseja que foquemos nisso amém é o tempo de falar isso aliás veja esta palavra tinham entendimento dos tempos tempo aqui a palavra iv novamente iv em hebraico e kairós no grego ou seja tinham entendimento para saber o que Israel para saber o que a igreja nova criação tem que fazer para a igreja revolução da graça saber o que fazer amém para aqueles que seguem este ministério de perto amém e se o senhor tem colocado isso no seu coração de ser parte deste ministério então é com você que Deus está falando quando eu digo sobre palavra rema é para este grupo então ao olharmos as sete igrejas Deus tinha uma palavra específica para cada uma delas por que não pregar uma mensagem e enviar para todas as sete ainda seria a palavra de Deus ou não? não tem que ser uma palavra inspirada por Deus direcionada para aquela igreja explicado isso era necessário que vocês soubessem e eu não vou falar mais sobre isso glória a Deus amém? e muitas vezes eu apenas subo aqui e começo a fluir no espírito quando o senhor me direciona a isso tem sido assim ultimamente é divertido de verdade amém? concordam? ok então eu tenho esperado no senhor pela palavra para os obreiros e ele me deu a palavra atalaias para os obreiros e posteriormente ele me deu uma outra palavra que está em levítico 27 e eu senti que ao buscar ao senhor depois de pregar na reunião de obreiros e ele me disse que a palavra em levítico 27 não é apenas para os obreiros mas é para todos nós mas pastor prince levítico logo pela manhã? sim falaremos sobre levítico mas eu quero que você segure um pouquinho enquanto lemos isso segura um pouquinho nós vamos ler isso e já vai fazer sentido e Deus falou com Moisés dizendo Deus falou com quem? isso é muito importante com quem ele está falando? Moisés isso é importante porque ele falou às vezes com Arão ok? mas aqui ele está falando com Moisés então falou o senhor a Moisés dizendo então quando Deus fala você está se referindo a Moisés neste contexto diga aos israelitas se alguém fizer um voto especial quando alguém consagra através de um voto ou seja quando você faz um voto com Deus isto implica no que? implica em esforço humano implica em energia e temos aprendido nestes dias que o senhor deseja que tenhamos consciência da nossa fraqueza e não só isso mas que dependamos da sua fortaleza amém? glória a Deus é por isso que é necessário orarmos mas veja se você quer votar e foi isso que Israel fez aos pés do monte Sinai Deus disse farei de vocês uma nação de sacerdotes o que todos nós somos hoje através de Cristo somos reis e sacerdotes diante dele mas esse sempre foi o desejo de Deus eu quero fazer de vocês uma nação de sacerdotes mas ao invés disso foi isso que eles responderam a Deus disseram assim em êxodo 19 antes de receberem em êxodo 20 os 10 mandamentos antes de ouvirem os mandamentos eles disseram tudo que Deus nos ordenar nós faremos na acer é uma declaração muito forte nós faremos em chinês não e saia amém? então na acer significa nós damos conta ok? é orgulho é você confiar na sua própria força apesar de Deus tê-los tirado lá do Egito enquanto estavam na escravidão clamaram pelo Senhor era só o que podiam fazer amém? clamar e o Senhor respondeu Deus abriu o mar vermelho pra eles não porque eram bons mas porque Deus é bom amém? não havia águas na cidade de Mara mas Deus tornou doces as águas que eram amargas e fez um pacto de cura com eles eu sou Deus que te cura e tem um segredo aí amargura gera doenças a doçura a cruz leva a cura e aí aconteceu que o Senhor fez sair água da rocha fez cair maná dos céus e tudo isso aconteceu com eles reclamando isto é graça em ação porque reclamar é pecado mas era graça em ação onde abundou o pecado superabundou a graça e isso não te encoraja a pecar mais na verdade quando você entende a verdade da graça ela te transforma amém? e todas essas coisas aconteceram até chegarem no pé do monte Sinai e se sentiam importantes autossuficientes pensando que davam conta o que Deus mandar nós faremos era o homem fazendo votos com Deus logo Deus deu pra eles os dez mandamentos não farás não farás não farás quero ver agora é com vocês vocês que vão se controlar e vão cumprir e aí pecaram por mil e quinhentos anos até Jesus vir perceberam que não conseguem na verdade até os dias de hoje ainda acham que podem guardar a lei não não podem mas em Cristo a lei é cumprida na verdade em Cristo você faz mais do que a lei porque a lei diz não roubarás mas em Cristo você dá não é somente não roubar é doar amém a lei diz não cometa do tério na verdade a graça te faz amar o seu cônjuge eu posso dar milhares de exemplos que de forma alguma a graça é uma vida menos santa porque a graça é o único caminho entre um Deus que é santo e um homem que é pecador é por isso que a graça é a maior santidade que existe você sabe o que fica ali no meio do santo dos santos o lugar mais santo é o propiciatório a graça está no centro do coração de Deus posso ouvir um amém então ao fazer votos se querem ter acesso a mim através da sua força então cumpram esses dez mandamentos certo os mandamentos se baseiam na sua força não farás não farás ok então entendam isso antes de ler este capítulo ok também não quero que as mulheres fiquem bravas comigo aqui porque vocês verão que as medidas são diferentes aqui as pessoas eram valorizadas de acordo com a capacidade de guerra em números capítulo 1 desconte os filhos de Israel desta tribo capazes de ir para a guerra isto é mencionado 14 vezes pessoas capazes de guerrear pessoas que podem ir à guerra então naqueles dias a sua força era medida pela sua capacidade de guerrear explicado isso vamos continuar se alguém fizer um voto especial consagrando pessoas ao Senhor faça conforme o devido valor se for homem da idade de 20 até 60 anos ou seja a parte mais produtiva da vida de um homem então o seu valor avaliado será de o seu valor ele está falando com quem com Moisés será então de 50 ciclos de prata segundo os ciclos do santuário porém se for mulher a sua avaliação será de 30 ciclos inferior irmãs antes de ficarem bravas amém e me falar do poder da mulher maravilha da Marvel amém só para entenderem isto é baseado na guerra ok e as mulheres não iriam para a guerra então sua capacidade é menor entenda que todo este capítulo é baseado não na sua posição diante de Deus diante de Deus a nossa posição é igual em Cristo todos nós somos igualmente aceitos aceitos somos igualmente perdoados todos nós todos nós temos acesso a Deus todos nós estamos em Cristo independente de ser mulher ou homem judeu ou gentil todos nós que estamos em Cristo temos acesso a Deus esta é a sua posição isso não tem a ver com a posição isso é capacidade em relação a um voto se refere a energia masculina poder mental masculino ok que também não vai muito longe todos nós estamos aprendendo todos os dias até recebemos o nosso novo corpo então existe uma diferença para homens entre 20 e 60 anos 50 ciclos de prata e 30 para mulheres e de 5 até 20 anos avaliação para homens será de 20 ciclos menos ainda para crianças ok e adolescentes é menor ok e para mulheres nessa idade 10 e de um mês até 5 anos se for homem 5 ciclos e se for mulher 3 ciclos agora veja isso muitos aqui não vão gostar desta parte de 60 anos em diante se for homem a avaliação será de 15 ciclos e se for mulher 10 então se antes a sua avaliação era de 50 você pagaria ao santuário amém e isto era como se fosse uma taxa anual mas isso ilustra uma grande verdade então vai me acompanhando até o final e você verá o que Deus quer revelar a nós e aprendam também como ensinar Levítico Levítico está na Bíblia para comparação e contraste veja isto não apenas comparação e contraste muitas vezes revela Cristo nos sacrifícios nos rituais nas cerimônias então aqui diz que homens de 60 anos em diante ou seja os velhos valiam 15 ciclos e é isto que o mundo diz que se você tem mais do que 60 anos você está nos seus anos de declínio já se for mulher o seu valor avaliado era de 10 ciclos e se for muito pobre para pagar a sua avaliação deverá se apresentar ao sacerdote e veja que tudo isso tem a ver com o que? com capacidade natural com energia natural habilidade mental sem a força do Senhor sobre nós se quiser seguir o caminho o caminho da lei Deus falou com Moisés eu enfatizei no início que Deus falou com Moisés Deus falou com Moisés dizendo e o que ele disse este é o seu valor então a lei é natural você não fará você não fará é natural aqui não existe o sobrenatural a lei te exige a graça prover estão aqui igreja e finalmente alguém diz eu não dou conta eu sou muito pobre eu não consigo pagar nem isso e Moisés representa a lei então aqui diz se você é muito pobre incapaz de pagar o seu valor avaliado então se apresente ao sacerdote e então o sacerdote estabelecerá um valor porque tudo que ele tem a oferecer é dizer eu sou muito pobre se você é muito pobre você se apresenta ao sacerdote quem é o sacerdote? Jesus não se apresente a Moisés Moisés não vai descer ao seu nível a lei não pode te alcançar você tem que se levantar se você não consegue subir alcançar porque você é muito pobre se você é pobre você é inadequado para se apresentar a Moisés você tem que recorrer ao sacerdote e o sacerdote representa a graça você ouviu? o sacerdote representa a graça a primeira menção de sacerdote na bíblia foi Melquisedeque o sacerdote do Deus Altíssimo trazendo pão e vinho não exigindo mas suprindo amém? sacerdócio representa graça posso ouvir um amém? amém? então se for pobre demais para se apresentar a Moisés então recorra aos braços do sacerdote e o sacerdote estabelecerá um valor e aqui nem diz o valor sabe por que? porque o valor que o sacerdote te dá supera em muitos 50 ciclos de prata do santuário amém? então igreja o que eu quero dizer enquanto compartilho essa porção da palavra com vocês é que vocês devem ser saudáveis e fortes vivendo no sobrenatural tudo isso aqui fala do natural então no natural então quando você tem desde um mês até 5 anos você é fraco ok? e dos 20 até os 60 é a melhor parte da vida isso é verdade no natural e o seu corpo testifica isso isso é a verdade se você estiver vivendo no natural a ciência médica comprova isso e eu não estou negando é fato dos 60 em diante vem o declínio é verdade tudo isso é fato ok? amém? no natural ok? alguns aqui estão batendo no 60 então está chegando ok? então no natural é assim não estou negando o natural na verdade tudo isso aqui é coerente com aquilo que é natural mas Deus quer que seu povo viva pela graça tem alguém que viveu isso mesmo que no velho testamento que era o povo que vivia sob a lei sim Moisés viveu em Deuteronome quando ele morreu diz que ele morreu na idade de 120 anos e diz que nem os seus olhos nem o seu vigor diminuíram veja Abraão Abraão o nosso pai na fé a Bíblia diz que Abraão é o nosso pai da fé veja o que aconteceu quando o Senhor o visitou com dois anjos o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Manri quando estava sentado na porta de sua tenda na hora mais quente do dia Abraão apressadamente entrou na tenda e disse para Sara depressa pegue três medidas da melhor farinha que temos amasse e faça alguns pães depois correu Abraão até o rebanho correu e escolheu o melhor novilho veja Abraão correu corrija-me se eu estiver errado mas pelo que eu sei um Senhor de 100 anos geralmente não corre ele anda no natural alguns nem andam deslizam e em muitos casos nem andam nem deslizam são levados carregados ok esse é o natural mas aqui este homem Abraão ele correu ao rebanho eu li esses dias e essa palavra se destacou nossa correu e eu falei uau eu nunca tinha reparado isso e talvez você diga ah pastor talvez Abraão ainda era jovem nessa idade mas veja estamos no capítulo 18 correto volte um capítulo por favor para Gênesis 17 quantos anos ele tinha o texto diz quando Abraão tinha 99 anos de idade e o capítulo 18 vem depois então depois de ter 99 anos o senhor apareceu para ele e disse eu sou Deus todo poderoso ou seja eu sou o El Shaddai todo poderoso em hebraico é El Shaddai e é a primeira vez que El Shaddai aparece na bíblia eu sou o El Shaddai ande diante da minha presença e ser perfeito ele não disse ser perfeito para andar na minha presença veja bem ele não disse isso se você andar na minha presença andar na presença é a palavra panning que quer dizer face de Deus viva a vida vem do meu rosto diante de você eu não estou de costas para você eu estou sorrindo o meu sorriso o meu favor está sobre você e quando você anda desta forma na minha presença você será perfeito ok então veja a diferença com qual idade ele começou a correr aliás isso não sabemos com qual idade ele correu não sabemos quando começou então quantos anos ele tinha pelo menos 100 ah mas pastor naqueles dias eles envelheciam bem devagar as mulheres podem dizer nós sabemos que Sara era jovem aos 90 anos então o corpo deles era jovem eu até concordo quando falamos antes do dilúvio o povo que viveu antes do dilúvio vivia muito sim mas depois Abrão vem depois do dilúvio depois do dilúvio a terra já não era mais a mesma aquela camada de proteção dos raios o vê que prejudicam sim havia uma camada de proteção e isso é assunto para uma outra mensagem a terra era outra mas Abrão viveu depois disso a expectativa de vida caiu drasticamente e não só isso o corpo de Abrão e Sara era normal veja que em Gênesis 18 diz que Abrão e Sara eram velhos avançado em idade velho quer dizer avançado em idade porque Abrão correu no mesmo capítulo capítulo 18 Abrão e Sara estavam velhos avançado em idade e já havia acessado a Sara o costume das mulheres ou seja do que está falando da menopausa do que está falando aqui está falando do que da menopausa as mulheres tem menopausa e os homens tem mental pausa mas é mas é você fala com eles e eles levou um tempinho para entenderem aquilo que você quer dizer não é vocês entenderam rápido alguns estão agora entendi é sabe mental pausa não é então não enxergamos em Abrão este declínio porém o corpo no natural aqui diz que o corpo deles era normal não era especial eram como nós Sara estava atravessando aquilo que as mulheres nessa idade também atravessam e havia acessado o costume o costume das mulheres quando Abraão tinha 100 ela tinha 90 quando ela deu a luz a Isaac e Abraão como estava o corpo dele vamos ver Romanos 4 Romanos 4 diz que Abraão sem enfraquecer na fé embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido em outras traduções diz sem vitalidade então no natural o seu corpo estava sem vitalidade então Deus está dizendo que andar pela fé não significa ignorar os fatos naturais tudo que existe sobre ciência você apenas nega não, não, não mas Deus quer que vivamos pela fé mesmo naquilo que é concernente a nossa saúde e viveremos até o arrebatamento estou ensinando isso o tempo está acabando então eu vou ser rápido aqui vocês me ajudam ok? entendam rápido aperte o botão de acelerar e vamos lá ok? Abraão sem desanimar em sua fé considerou o seu corpo já amortecido ou sem vitalidade então o corpo dele não era especial como alguns dizem ah eu tenho 100 anos mas eu tenho vitalidade de 18 não, não, não não era isso era como qualquer outro amortecido já estava com 100 anos morto entendem? ok? o que ele fez? não enfraqueceu na fé ele não se preocupou com o natural então o que mais ele levou em consideração? muitos de nós aqui estamos avançando em idade ok? os anos não param você vai passando de ano em ano avançando porque a sua idade vai sempre crescendo crescendo não é? isso é avançar em idade a bíblia diz que Abraão avançou em idade mas o seu corpo não avançou agora ouça mas devo dizer que isto aconteceu entenda bem isso foi após ele começar andar em fé Deus está te perguntando hoje você vai considerar o seu corpo ou sua idade? vai considerar o fato que hoje você está com 70 anos? com 60 ou 50? amém? a bíblia diz que Abraão não considerou o seu corpo amortecido então o fato natural é que seu corpo agora está sem vitalidade ok? então o que ele considerou? considerando também a falta de vitalidade do ventre de Sara o ventre dela já estava morto ok? então estes são os fatos o Espírito Santo não esconde de nós os fatos os fatos naturais alguns me dizem é necessário sermos realistas pastor esse negócio de renovar as forças precisamos ser realistas realista nos parâmetros de quem? quem conhece melhor a realidade do que Deus? você diz que algo é real porque você vê é isso mas foi a esfera espiritual daquilo que não é visto que trouxe aquilo que é visto você será alguém bem limitado no seu entendimento se julgar apenas pelos seus cinco sentidos você é um ser espiritual e veja que tudo aquilo que é visível tudo aquilo que é físico passará mas aquilo que é eterno o seu Espírito ele sim viverá para sempre não viveremos apenas no reino espiritual nós teremos corpo a cidade da nova Jerusalém a cidade celestial de Deus o paraíso será real visível tangível mais real que a vida hoje porque foi o invisível o Espírito que trouxe a tona o que é físico o Senhor quer que aprendamos a viver pela fé assim como Abraão então se Abraão não considerou o seu corpo natural agora amortecido no natural assim como a morte do ventre da sua esposa o que ele considerou mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação a promessa de Deus mas foi fortalecido em sua fé dando glória a Deus convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido convencido do que? que Deus cumpriria o que havia prometido quando ele ainda não tinha nenhum filho o que Deus disse para ele? você será pai de muitos na verdade vamos dar uma olhada em Gênesis 17 o capítulo anterior antes dele correr este é o capítulo que Deus fala que ele tinha 99 anos o que Deus fez com ele naquele tempo? veja o que diz Gênesis 17 amém? este é o capítulo onde Deus diz eu sou o El Shaddai o Todo-Poderoso quanto a mim esta é a minha aliança contigo você será o pai de muitas nações e já não será mais chamado de Abraão mas o seu nome será Abraão porque eu te constituí o verbo está no passado eu te constituí como pai de muitas nações Deus o chamou de pai de muitas nações quando ele não tinha sequer um filho com Sara seu corpo estava morto quase 100 anos o útero de sua esposa também estes deram os fatos e que Deus disse eu quero que mude suas palavras quero que você mude a forma que fala de si mesmo o seu nome não é mais Abraão agora é Abraão Abraão é pai excelso alguém que é exaltado mas agora você será Abraão que é pai de muitos um pai de multidões uau essa é a verdadeira fé não tinha nenhum filho com essa mulher que já tinha o seu útero morto e Deus diz você será pai de multidões não não é você será eu te constituí como pai de muitos Deus quer que confessemos volte ali um pouquinho no início de Romanos 4 Deus quer que sejamos assim como está escrito eu o constituí como pai de muitas nações perante aquele no qual creu veja aqui algumas características de Deus o Deus que vive fica mortos nós sabemos que ele faz isso e chama a existência as coisas que não existem como se existissem aham aqui está a chave de andar pela fé de viver o sobrenatural é chamar a existência as coisas que ainda não são visíveis coisas que não são tangíveis chame as coisas que não existem como se existissem Jesus disse para aquele homem que suas mãos eram mãos ressequidas amém e ele disse estenda sua mão é óbvio que Jesus não via a mão dele de forma natural Lázaro havia morrido há quatro dias Jesus disse ele está dormindo eu vou acordá-lo amém Jesus disse a um homem com um problema nos pés um paralítico há 38 anos levante-se tome a sua cama e anda você não diz isso para uma pessoa pelos olhos naturais um paralítico é óbvio não estamos negando o que é natural mas Deus chama as coisas que não existem no natural como se existissem Deus olhou a escuridão e ele não disse nossa que trevas ficaria ainda pior então Deus nos ensinou a bíblia diz que Deus chama as coisas que não existem como se existissem e ensinou a Abraão este segredo Abraão declare pela fé você ainda não é pai no natural nem de multidões nem de um filho sequer mas a partir de agora você se chama Abraão o pai de multidões é claro que ele teve Ismael quando era mais jovem mas eu estou falando filho com Sara ele não teve nenhum filho com a sua mulher de direito amém então esta era a vida de Abraão no natural então veja Sara o chamava dizendo Abraão que em braico significa pai das nações pai das nações e aliás o nome de Sara também foi mudado de Sarai para Sara que é princesa então ele respondia sim princesa sim princesa ok pai de nações e os vizinhos pensavam acho que eles estão realmente ficando velhos hein é porque eles queriam muito ter um filho é isso que o mundo vai dizer quando você anda pela fé eles dizem muitas coisas ao nosso respeito muitas vezes até outros cristãos falam coisas a seu respeito não estamos negando aquilo que é natural Abraão não considerou o fato de seu corpo já estar amortecido seu corpo estava morto aí você diz ah pastor essa mensagem é para quem é jovem aliás essa mensagem pastor é para quem já é velho se você é jovem e acha que essa mensagem não é para você e está confiando no fato de ser jovem porque tem força ah pastor ontem eu corri alguns quilômetros eu fiz isso aquilo ok agora veja isso em Isaías diz assim ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças porque até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem sabe o que isso significa tropeçam e caem em hebraico é uma repetição caem caem é a ideia de intensidade tropeçam e caem isso são os jovens então se você confia na sua força ela vai acabar espera é só esperar então não diga esta mensagem é para os mais velhos ela não é para mim esta sua confiança pode se abalar Deus quer que todos velhos e jovens façamos isso mas aqueles que esperam no Senhor que esperam no Senhor estamos esperando no Senhor louvar é esperar nele quando você passa tempo na presença dele em sua palavra isso é esperar no Senhor quando se para um tempo de secreto com o Senhor em sua presença então passar tempo com o Senhor é esperar nele o que acontece os que esperam no Senhor renovam as suas forças agora querem uma nova revelação uma revelação mais profunda a palavra renova é substituição então não é sabe nós temos essa mentalidade que nós vamos a Deus e ele sabe me dá força na minha fraqueza na verdade meu problema não é minha fraqueza eu sei quando estou fraco o problema é quando não sei que estou forte em mim mesmo ele está dizendo me dá a sua força humana e eu vou te dar minha força divina então entendemos o que significa sobem com asas como de águias aqui não são apenas os jovens mas todos os que esperam nele eles voam bem alto como águias eles correm mas não ficam exaustos eles andam mas não se cansam porque a energia que os envolve amém tem um novo poder fluindo neles que não é natural é sobrenatural e é algo que não pode ser medido pelas leis naturais da física mas medido segundo as riquezas da sua graça que é ilimitada ah pastor Prince mas isso é algo espiritual está falando de força espiritual então porque a bíblia diz que cessou o costume das mulheres com Sara é o natural eles não estavam falando de filhos espirituais ah eu quero filho espiritual as vezes nós espiritualizamos as coisas e nos furtamos dos aspectos que Deus quer que vivamos ainda nessa vida terrena então não espiritualize isso aqui diz que voam bem alto como águias sabe a bíblia diz em Salmo 103 não se esqueça de nenhum dos seus benefícios bendiga o Senhor e não esqueça de seus benefícios não se esqueça de nenhum de seus benefícios porque pregamos um ou dois amém as pessoas pregam um ou dois porque não creem nessa renovação de forças mas a palavra diz para não esquecermos nenhum número um perdoa os pecados dois cura as enfermidades três redime a sua vida da destruição quando você anda de avião você louva a Deus por este benefício amém e que te coroa de bondade e compaixão amém este é o favor dele e número cinco que enche de bens a tua vida a tua existência de modo que a sua juventude se renova como a águia e talvez você ainda não creia e fique pensando ah pastor mas estamos falando de juventude espiritual aqui a tua mocidade a tua juventude se renova como a da águia que quebra este conceito porque ele comparou como a águia porque ele sabia que você perguntaria isso por isso ele colocou ali amém hoje temos os universalistas que dizem que o lago de fogo é temporal o ranger de dentes é temporal tudo é passageiro mas Jesus disse que é eterno a mesma palavra utilizada para Deus o Deus eterno Jesus disse que é um lugar onde as pessoas não morrem você implora pela morte mas não morre permanece olá ainda está aqui então é literal o lugar onde as pessoas não morrem e o fogo não se apaga é literal o salvador que nos ama já nos alertou vocês estão aqui Deus quer que seu povo caminhe pela fé ele quer que andemos no sobrenatural porém ainda assim não negamos o natural mas permanecer no natural pronto você está sujeito as leis daquilo que é natural amém está sujeito a Moisés mas se tiver a revelação que você é inadequado para qualquer coisa eu desisto de mim mesmo eu nem sei nem mesmo como orar não sei qual palavras usar eu sou pobre demais eu me entrego totalmente ao meu sacerdote o Senhor Jesus e aí as palavras vêm às vezes pode demorar muito muito tempo para aprendermos que nós somos pobre demais corra para o sacerdote amigo vocês estão aqui para finalizarmos tenho muito para compartilhar mas sei que vocês querem ir embora lembram que ao 60 começa o declínio mas não foi assim com Moisés com Abraão aliás quando Sara morreu e ela morreu depois dos 100 anos e Abraão com 175 quando Sara morreu creio que ela morreu com mais de 120 anos se não me engano enfim depois de Sara morrer o que que Abraão fez? ele casou de novo e eles tiveram filhos? sim sim casou-se com quietura e tiveram filhos algo aconteceu então com seu corpo amortecido para baixo algo aconteceu porque apesar do seu corpo amortecido ele confiou no Senhor que prometeu vou te fazer pai de nações e essa fé mudou o seu corpo a tal ponto amém? enquanto esperamos o corpo glorificado podemos fazer algo com este corpo aqui amém? e vem pela fé agora você vai crer naquilo que é natural é fato não negamos a realidade das coisas mas estamos dizendo que não andamos debaixo da lei de Moisés se você andar debaixo daquilo que é natural então está sujeito a isso a fraqueza mas quando você anda pela fé você será como este homem em Josué 14 ele diz assim eis que o Senhor me conservou em vida conforme prometeu lembrava exatamente da palavra de Deus durante 45 anos desde quando o Senhor falou esta palavra Moisés andando Israel ainda no deserto e agora já estou com 85 anos quantos anos? 85 85 anos Deus prometeu 45 anos atrás então quantos anos ele tinha? quando ele foi espiar a terra hã? 40 anos ele parou de envelhecer ele esqueceu ele esqueceu a fórmula do envelhecimento ele não envelheceu porque pela fé ele confiou apenas na palavra e ele diz sou tão forte hoje quanto eu era há 45 anos atrás quando Moisés me enviou ok Josué eu tenho força hoje tenho 85 anos veja isto e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou versículo 11 sabe e alguns vão dizer ah pastor Prince mas aqui estamos falando de uma força espiritual ok eu preciso mostrar algo para vocês agora eu ainda estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou eu tenho tanto vigor agora tenho agora tanto vigor para ir a guerra você sabe o que é guerra certo? ele está falando do que é natural sabe ele está falando do sobrenatural no natural ele disse eu tenho força para lutar sabe o que aconteceu? na sequência ele lutou em Hebron veja ele disse assim agora pois dá-me este monte e este monte era Hebron sabe quem estava lá? os gigantes Anakins a propósito cientistas encontraram ossadas de gigantes foram os caras que fizeram Stonehenge essas coisas nenhum humano poderia ter feito naturalmente eles eram gigantes isso tudo é uma outra mensagem dos Nephilim e esses gigantes ok e ele matou aqueles gigantes com 85 anos vai brincando com esse velhinho velho em idade sou tão forte hoje como era naquele dia no dia em que Moisés me enviou este é um homem de Deus se Caleb estivesse assim sabe imagine um senhorzinho como a bengala sabe eu sou tão forte hoje como eu era naquela época me dá essa montanha sim sim Deus te abençoe irmão é claro que você está forte é claro que você está é claro que você está forte mentalmente amém? não era assim veja o que Josué falou então Josué abençoou Caleb e deu Hebron por herança e é claro que ele teve que ir lá e lutar Caleb entrou em Hebron para lutar com os gigantes aos 85 anos ele não estava brincando ele tinha a mesma força para a guerra como no passado com Moisés percebam qual era o segredo dele se você reparar ele fica dizendo como o senhor disse como Moisés disse como o senhor disse é a palavra de Deus é por isso que estou dizendo se baseie na palavra de Deus se a palavra diz não se esqueça de nenhum dos seus benefícios então não se esqueça todo dia confesse o senhor enche minha vida de bens a ponto que a minha juventude é renovada como da águia a minha juventude está sendo renovada os meus pecados foram perdoados as minhas doenças foram curadas confesse esses benefícios são cinco que aliás é o número da graça e a bíblia diz não se esqueça de nenhum de nenhum deles nenhuma bênção sabe o problema é que a nossa boca é muito rápida em dizer somos rápidos para dizer ah estou ficando velho é muito rápido assistimos novelas e séries e dizemos ah estou ficando bem velho agora já sou velho quando você assiste as notícias a consciência e os relatórios são naturais falam de fatos é claro que são importantes e tudo mais porém não estamos aqui negando os fatos naturais Abraão considerou que seu corpo estava morto como também o ventre de Sara porém considerou a palavra de Deus acima disso ele não considerou a mortalidade do seu corpo mas sim a palavra de Deus amém você está abençoado você está aqui já pegou ou você ainda está na mental pausa quase peguei eu estou ouvindo as engrenagens das mentes no começo deste ano eu falei para vocês que o Senhor quer te dar uma mente mais saudável amém uma mente mais jovem não fique dizendo ah estou ficando velho estou esquecendo das coisas não confesse esse tipo de palavra ouça a fé opera da seguinte forma e eu vou terminar aqui vai ser algo bem rápido segundo Coríntios 4 tendo porém o mesmo espírito da fé assim como Josué assim como Caleb como Abraão como Moisés temos o mesmo espírito da fé você tem esse espírito como ele opera pastor de acordo com o que está escrito eu crie e por isso falei também nós cremos e por isso falamos então quando você diz estou ficando velho sabe eu sempre fico doente então você crê nisso senão não falaria e aí terá o que disse sabe recentemente um dia desses o Senhor falou para mim as pessoas de idade reclamam muito é um fato é triste porque eles tem uma visão pessimista de todas as coisas então reclamam muito reclamam até pela falta de coisas do que reclamar verdade eu vou te dizer o que o Senhor me disse ele disse veja filho as pessoas reclamam muito porque são velhas ou são velhas porque reclamam muito sabe o natural eu vou dizer para vocês como é que funciona a vida no natural ao ver algo encontre um defeito quando ver algo bom encontre um defeito não me olhe desse jeito todos somos assim no natural somos lentos para agradecer e rápidos para reclamar esse é o natural? sim mas você deve viver pela fé pelo espírito pela fé sem fé é impossível agradar a Deus mas não é justo eu estou vendo um problema é um fato a culpa é daquele cara como vou ficar feliz? sabe você escolhe o que quer ver não estou negando os fatos naturais haverá aqui e ali falhas situações ruins aqui e ali mas sempre haverá algo bom para olhar além do natural isso não é natural natural é reclamar a gratidão é sobrenatural inclusive no relacionamento elogiar não é natural dizer obrigado não é natural a palavra obrigado e a palavra graça são as mesmas é a palavra cariz ou seja se você experimenta graça você é agradecido e ser agradecido acumula mais graça sobre você é o que significa ensinamos nossos filhos a dizer obrigado por quê? porque no natural eles não fazem isso ensinamos a ser sobrenaturais para não viver como o mundo aprenda a agradecer quando alguém te dá algo caso contrário sofrerão bastante porque a escola da vida ensina a ser grato pelo que tem então vamos ensiná-los antes que a escola da vida ensine e isso é amá-los o povo da graça corrige seus filhos ah deixa pra lá tenha graça deixa pra lá nada disso isso não tem nada a ver se você ama você tem que corrigir porque senão a prisão e as casas de correção vão corrigir mas você pode corrigir com amor corrija-os enquanto jovens graças a Deus que eles nascem bebês imagine se nascessem adolescentes adolescentes Deus é maravilhoso amém então guarde este princípio eu vou ensinar dois versículos pra finalizarmos qual é o maior bem? a salvação a salvação certo? estou certo? a salvação é o maior presente? como ser salvo Jesus já fez tudo sim mas como você toma posse pelo espírito da fé eu creio e declaro Romanos 10 diz assim a palavra está perto de você ela está em sua boca e em seu coração é tão fácil ser salvo foi difícil foi doloroso foi terrível para Jesus mas pra nós é fácil a palavra está tão perto você não tem que escalar o Himalaia descer ao fundo do oceano ou atravessar o planeta sabe? a palavra está tão perto de você declare a palavra de salvação ela está na sua boca e no seu coração lembre-se sempre ela cai da sua boca para o seu coração eu não acredito que eu sou jovem não acredito que sou forte e saudável confesse assim mesmo toda vez que tomar a ceia declare eu sou forte e saudável curado pelo teu sangue assim como Jesus e saudável está à destra de Deus o Pai eu também sou forte vivo e saudável nesta terra eu tenho a mente de Cristo nesta terra a minha mente funciona perfeitamente glória a Deus confesse isso mas não aconteceu nada pastor sim é por isso que Abraão creu durante veja bem o dia que Deus prometeu pra ele que ele teria um filho foi 20 anos atrás mas aquilo não se manifestou durante 20 anos até os 99 anos e Deus disse mude as suas palavras sobre si mesmo chame-se de pai de nações pronto no ano seguinte o menino chegou então o que faltava pra ele era isso crer no coração não basta eu creio pastor creio no que o senhor está falando sim mas não basta você profetizou declare como somos salvos a partir da boca que cai pro coração mesmo que você não creia declare declare e seu coração vai crer e quanto mais você crer mais vai declarar porque a boca fala do que o coração está cheio e se confessar com a sua boca o senhorio de Jesus confessar o que? com sua boca que Jesus é o senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou ou seja confessar com a boca crer com o coração confessar e crer este é o espírito da fé pra tomar posse de tudo que Jesus fez na cruz inclusive curas inclusive o renovo da juventude amém agora veja isso porque com o coração se crê para a justiça com o coração você crê e com a boca se confessa a respeito da salvação com a boca se confessa para a cura com o coração se crê e com a boca se confessa para a proteção amém você tem o espírito de fé ou o espírito de reclamação que é o espírito do mundo que é o espírito de amargura o espírito do medo ou você tem o mesmo espírito de fé como Josué como Caleb como Abraão eu creio por isso confesso eu creio por isso declaro eu não nego natural mas creio mais na palavra de Deus eu creio no sobrenatural que é mais concreto do que o natural que é mutável e finalizo aqui glória a Deus obrigado Jesus curva a sua cabeça feche os seus olhos todos que estão neste lugar não se preocupe o ministério infantil está com as crianças amém ok ouçam eles estão cuidando deles lá fique tranquilo seja abençoado e eles têm mais paciência do que os nossos professores curve a cabeça feche os seus olhos e se possível não mova-se porque eu terminei com essa passagem por um propósito se você confessar Jesus como seu Senhor com a sua boca sabe você não é cristão você não é salvo e você diz se eu morrer esta noite eu não sei para surpreender qual seria o meu destino então meus amigos Cristo morreu pelos nossos pecados naquela cruz e se você crê nisso confesse com a sua boca e creia no seu coração repita depois de mim em voz alta confessar em voz alta e esse é o espírito de fé diga Pai Celestial eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus eu creio que Ele morreu na cruz pelos meus pecados pelos meus pecados e perdoou os meus pecados e me redimiu da maldição da lei eu te agradeço por ressuscitá-lo dos mortos ao terceiro dia fisicamente e Jesus Cristo está vivo a sua destra eu te agradeço porque assim como Ele é eu sou neste mundo Jesus Cristo é o meu Senhor hoje e para sempre em nome de Jesus e toda a igreja diz Amém fiquem de pé se você fez esta oração vá até os pontos de conexão temos presentes especiais para você que fez esta oração então passe lá ok levante as suas mãos agora e declare isso após mim durante esta semana eu não esquecerei nenhum de seus benefícios obrigado Pai por me perdoar dos meus pecados todos os pecados foram perdoados em minha vida eu fui curado de toda enfermidade e de toda doença eu fui redimido da destruição eu fui coroado com o Teu favor e com a Tua bondade o Senhor enche a minha vida de bens de forma que minha boca está cheia da Tua bondade e a minha juventude é renovada eu sou jovem de novo eu sou jovem eu sou forte eu sou saudável por causa de Jesus e neste espírito encare esta semana em nome de Jesus e toda a igreja diz amém a Tua bondade 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 Legenda Adriana Zanotto